Levantei de madrugada Pra vadeira conceição Encontrei-nos a senhora Com seu nome e o navão Com seu nome e o navão Acesse-se, bendito Abre rei da conceição Aos dez mortos de angra dos reis Peço a sua proteção Peço a sua proteção Uma conversa com a Imácula Sabe a minha Virgem Maria E Rainha do que esteja em Deus Segundo o Conselho Vaticano II Da Constituição Romulgêncio Número 67 Os Fieles Lembre-se de que a verdadeira devolução Não consiste numa emoção estéreo e passageira Mas nasce da fé Que nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus E nos incita a amar fielmente a nossa Mãe e a imitar suas virtudes Portanto, ó Mãe de Deus Inspirado nesta afirmação Peço-me forças para viver este tempo de pandemia O mesmo âmbito e a mesma missão Que tivestes junto a Isabel Eu sei que a tua caminhada foi louca Até as botanas da Judéia E, desde o meu passado Fizestes o possível Para ajudar enquanto prima Mulher e filha amada de Deus Pai Sabe, querido Padroeiro Às vezes Até rezamos Fazemos as nossas devoções Reusamos diversos sinais externos Para expressar o nosso amor de Chico Mas, você sabe, né? Muitas vezes Não passa de um exercício nisso E de uma devoção vazia Muitas vezes, ó Maria Temos dificuldade de perdoar E aceitamos os nossos irmãos Com os seus defeitos e diferenças Às vezes Até servimos numa montada Mas, em casa Ai, ai Em casa somos verdadeiros pitbulls Atacamos Serimos E até repassamos Palmas Neste mundo Sem falar Que na igreja Fingimos Pegando Santinho Mas, no trabalho Somos verdadeiros Estuprícios Arrogantes E desumanos No trato Com o nosso próximo Sabe, ó Imaculado Fico pensando No teu coração Duvidoso E confiante Sim Duvidoso Diante do convite Do anjo Gabriel Naquela manhã de sol Em Nazaré Você Uma jovenzinha Como todas as outras Do povo judeiro Não tinha nada Especial Era mais uma Entre tantas E... Bem Especial, na verdade Tinha esperança Do novo dia Para o teu povo Especial Tinha o sonho Da queda Dos poderosos Corrúpticos E assassinos Governantes Romanos Que exploravam Matavam E discriminavam A muita gente Trabalhadora E sufrida Especial E confiante Tinha a humildade E a felicidade Ao nosso bom Deus Sabe Minha mãe Querida Também nós Temos o nosso Magnífico Também nós Vivemos Tens difíceis Mas somos Treibosos E não paramos De sonhar Aqui Ao Imaculado Mais de 176 mil Já morreram De Covid-19 Temos um governo Federal Que não tem O mínimo De sensibilidade Diante de tantos Vóculos E contaminados Pelo vírus Ao contrário Incentiva As aglomerações E A cada dia Que passa O seu governo Tornou-se Uma grande torre De papel Atrapalhando Assim O combate A pandemia Sabe Sabe Ó Imaculada Fico pensando Pensando Na tua Ascensão Quando soubesse Que Heróis Queria mandar Menino Menino As peças Com teu esposo José Salvagens A criança É Sem assim Ainda bem Que o Glorinho Expressão Da humildade Ao contrário Do cavalo Do império Romano E ajudou Na esta Suga Desesperada Sabe Minha mãe Quero colocar Na teus pés As famílias Que parecem A cidade migrada Em busca De novos Horizontes Algumas Algumas Até Conseguiram Trabalho Uma casa E uma nova vida Outras Porém Choram Látimas De sangue Ao ver Seus filhos Assassinados Nos mortos Pela polícia Ou pelos traficantes Sabe Ó I Marlado Fico pensando Na aflição Dos mortos Ex-familhares No casamento Lá Nas bodas De canada E claro Você Mais do que ninguém Conhecia O seu filho Você Marlado Só você Sabia muito bem Que ele podia Resolver tudo Da melhor Não era possível Pensando no milagre Das lutas De canar Com os Vasos Os potes Cheios de vinho Quero te fazer Um pedido Aliás É muito mais É um grito É um grito De seu povo Em favor Das famílias Com os potes Vacios Do desemprego Nesta cidade De que em plena Que em plena pandemia Só sim Um assalto De pão Na mesa Para seus Filhos Ó Minha Mã Imaculada Consola A nenhuma E das Coisas A tantos jovens E paz Ao contrário Do luto Diante dos Crucificados Ficamos felizes Quando um ser humano É assassinado Chegamos até A soltar fotos Durante todo o dia Isso mesmo A desculpa A desculpa É que Cada jovem Traficante Assassinado É menos um ladrão A circular Nesta cidade Eu te pergunto Ó Imaculada Tão Pernosa Eu Te pergunto Ó Imaculada Temos que matar Todos os ladrões Assaltantes E bandidos Caso afirmativo Vamos votar em quem Na próxima eleição É lamentável Ele diz De mãe Por último Qualquer vida É sexa E patroia Diante dos reis Livra-nos Do vírus Da sofoca Que corre as nossas Pastorais Comunidade E movimentos Livra-nos Da incredulidade Que nos deixa Cegos E muitas vezes Fechados No mundo digital E da depressão Afasta-nos Ó Imaculada Da inveja Em nossas Velações E queima O vírus Do fanatismo Religioso Político E social Transformando-nos Em massas E mandoras De grupos E pessoas Sim Minha mãe querida O coronavírus Pode até Me levar Mas Restada Contaminarei a todos Com aquele Que é o maior De todos Os filhos Da terra O amor Do teu filho Jesus Onde Hoje E sempre Imaculada Imaculada Conceição Conceição Excessa Padroeira E âmbito Deus Rogai Por nós O maria Conceição 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 Sem pecado Dois Sem Quero amar Por toda a vida Com Ternura Filha Vão sonhar 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 Amém.